Olá, amigos do meu canal no YouTube! Este é um vídeo sobre a regra de Sarros. Professor, para que serve essa regra? Meus amigos, essa regra serve para que a gente possa calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, isto é, uma matriz com três linhas e três colunas, como essa que nós vemos aqui, e que servirá de exemplo para o uso da regra. Vamos lá? Aí todo mundo... Vamos! Bom, é o seguinte, quando a gente trata de determinante, a gente usa essas barrinhas, né? E a regra de Sarros funciona assim. Ela nos diz que nós devemos repetir essas duas primeiras colunas após a última. Então a gente repete. Repete as duas primeiras colunas após a última. E daí, o que é que eu faço? Bom, para calcular o determinante da matriz A, você vai trabalhar assim. Primeiro, você vai considerar aqui a diagonal principal, que é essa aqui, ó. Um, um, dois. Está olhando para ela? Estou, professor. Beleza. Multiplica todo mundo. Um vezes um, vezes dois. Coloca ali. Pronto. Agora aqui, ó. Paralela a ela. Dois, dois, seis. Multiplica todo mundo. Coloca ali. Três, um, um. Multiplica todo mundo. Coloca lá. Quando você estiver trabalhando com a diagonal principal e as paralelas a ela, o sinal que der na multiplicação, você vai trazer para cá o mesmo sinal. Tranquilo? Tranquilo. Se der positivo, traz positivo. Se der negativo, traz negativo. O sinal que der, você mantém. Mas, quando você for trabalhar agora, ó, com a diagonal secundária e as paralelas a ela, o sinal que der na multiplicação, você traz para cá, ó, o sinal trocado. Por exemplo, ó. Três, vezes um, vezes seis. Dá positivo, não dá? Dá. Mas você vai trazer para cá, ó, negativo. Se fosse negativo, trazer para cá positivo. Então, você troca. Agora aqui, você vai ter um, vezes dois, vezes um. Dá positivo. Mas a gente traz para cá com sinal negativo. E, finalmente, dois, vezes um, vezes dois. Que dá positivo, mas a gente traz para cá com sinal negativo. Então, é assim. Quando você fizer com a diagonal principal e as paralelas a ela, você traz com sinal que der. Quando você fizer com a diagonal secundária e as paralelas a ela, você sempre traz com sinal trocado. Beleza? Beleza, professor. Mas, professor, essa conta está muito grande, cara. Não precisa se aperrear. A conta parece ser grande, mas é simples de ser realizada. Vamos ver. Um, vezes um, vezes dois. Dois. Então, você coloca aqui dois. Dois, vezes dois, quatro. Quatro, vezes seis. Vinte e quatro. Pronto. Três, vezes um, vezes um. Três. Então, está ali. Agora aqui, ó. Menos quanto? Vamos ver. Três, vezes um, três. Três, vezes seis, dezoito. Então, menos dezoito. Aqui é menos quanto? Um, vezes dois, vezes um. Dá dois, né? Então, menos dois. E aqui, ó. Menos dois, vezes um, vezes dois. Dá quatro. Então, menos quatro. Pronto. É, professor, já diminuiu. Eu não disse? Bom, vamos lá. A parte positiva aqui. Vamos brincar com ela. Dois, mais vinte e quatro. Vinte e seis. Vinte e seis, mais três. Vinte e nove. Então, vamos colocar aqui vinte e nove. Agora aqui, ó. Sinais iguais. A gente repete o sinal. E soma os valores absolutos. Então, vai ficar menos vinte. Porque dezoito mais dois é vinte. Menos vinte. Menos quatro. Menos vinte e quatro. E vinte e nove menos vinte e quatro é igual a cinco. Pronto. Você calculou o determinante da matriz A. Aí você vai dizer. Nossa, professor, que legal. Esse trabalho todinho para encontrar que o determinante da matriz A é igual a cinco. E daí? Para que serve isso? Cara, eu vou te dizer. Os determinantes, eles nasceram quando as pessoas estavam tentando resolver sistemas lineares. No nosso caso aqui, essa matriz aqui, corresponde a um sistema linear com três equações e três incógnitas. Então, o determinante serve para ajudar a resolver esse tipo de sistema. Hoje em dia, a gente resolve utilizando escalonamento. Mas, mesmo assim, é interessante a gente saber calcular o determinante, pois o determinante nos fornece informações importantes quando a gente está tentando resolver um sistema linear. Então, quando você for ver regra de Cramer, você vai entender melhor para que serve o determinante. Por enquanto, você apenas entenda, aprenda a calcular. Beleza? A gente fica por aqui. Se você estiver interessado em aulas particulares aqui em Fortaleza, você pode ligar para mim. Oito, sete, vinte e seis, cinco, três, sete, seis. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Então, galera, eu ia encerrar o vídeo, mas aí eu pensei melhor. Cara, eu vou deixar um exemplo para o pessoal tentar fazer. Aí, eu corrijo aqui, faço aqui. Não é uma correção, né? Eu faço depois para você ver se acertou. Porque se fosse uma correção, eu ia lá ver onde é que você errou para corrigir. Então, vamos fazer aqui. Você vai fazer isso daqui. Você tenta fazer o cálculo desse determinante utilizando a regra de Sarrus. e depois você observa para o vídeo agora para tentar fazer. Depois você observa aqui como é que eu vou fazer e vamos ver se a nossa resposta bate. Beleza? Então, vamos lá. A regra nos manda repetir. Não manda não, porque ela não manda ninguém. Ela pede para a gente repetir essas duas primeiras colunas logo após a última aqui. Então, vamos lá. Repetir essa primeira aqui. Um, dois, dois, pronto. Repetir. Essa daqui também. Beleza? Beleza. Então, quem é a nossa diagonal principal? Um, zero, um. Quando eu multiplico, dá... Vamos botar aqui o nosso determinante. Vamos dizer que é o determinante de uma matriz A, né? Vamos dizer que isso aqui é uma matriz A. Então, o determinante da matriz A. Aqui dá zero, porque eu multiplico os três. O próximo dá quanto? Três vezes menos dois, vezes dois. Três vezes menos dois, menos seis. Menos seis vezes dois, menos doze. Com o sinal que dá, eu trago para cá. Então, menos doze. Agora, esse daqui. Dois vezes menos um, vezes cinco. Dois vezes menos um, menos dois. Dois vezes menos dois, vezes cinco, menos dez. Então, eu trago para cá. Menos dez. Pronto, terminei com a diagonal principal e as paralelas a ela. Agora, eu vou passar para a diagonal secundária. É tão bom, professor, quando tem zero, porque aí dá logo quanto? Dá zero. Então, menos zero. E aqui, cinco, menos dois e um. Vai dar quanto? Cinco vezes menos dois, menos dez. Menos dez vezes um, menos dez. Estou multiplicando esses três. Menos dez. Só que vem para cá com o sinal trocado. Então, mais dez. E aqui, um, menos um e três. Três, menos um e um. Vai dar quanto? Três vezes menos um, menos três. Menos três vezes um, menos três. Três, dá menos três essa aqui. Só que a gente vem para cá com mais três. Agora, é só reduzir e ser feliz. O determinante da nossa matriz, que eu estou dizendo que é uma matriz A, vai ser igual a quanto? Zero, mesmo que nada. Agora, aqui, menos doze, menos dez, menos vinte e dois. E aqui, mais dez, mais três. Então, mais treze. Nosso determinante, deixa eu ver se vai aparecer. Olha aí, eu ia usar essa linha aqui de baixo. Não ia aparecer. Então, eu vou ter que colocar aqui na frente. Nosso determinante vai ser igual a quanto? Menos vinte e dois, mais treze. Dá o sinal do maior em módulo, né? No caso, é o vinte e dois. Então, um sinal negativo. Treze para vinte e dois, nove. Então, o valor do nosso determinante é menos nove. E aí, você fez? Deu menos nove também? Se sim, deixa um joinha aí no vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!